Tem muita gente que está acompanhando a gente, que é aqui de Curitiba, que é também de Ponta Grossa, de outras cidades, que vai ter segundo turno e perderam o primeiro turno das eleições. E aí o pessoal quer saber, pode ou não pode votar no segundo turno? Deve? Qual que é a orientação que você traz para a gente, Bia? Giovana, aqui no Paraná, os eleitores de Curitiba, Londrina e Ponta Grossa voltam às urnas para o segundo turno, marcado aí para o dia 27 de outubro. E você me perguntou se os eleitores que não foram no primeiro turno podem votar no segundo turno. Eles só não podem como devem, viu, Gi? Já que, de acordo aí com a justiça eleitoral, cada turno da eleição é considerado aí um pleito independente. Então, se você não pode votar no primeiro turno, pode e deve votar no segundo. Agora, quem não votou ontem e também não fez a justificativa no mesmo dia, tem até 60 dias para regularizar a sua situação com a justiça eleitoral, sem ter que pagar a multa. O procedimento pode ser feito pelo aplicativo do e-título e pelo sistema Justifica. Nesse caso, quando a justificativa não é feita no dia da eleição, o eleitor precisa anexar um documento que comprove aí o motivo da sua ausência. Motivo que vai ser analisado pelo juiz eleitoral para saber se vai ser ou não aceito. Mas justificativa aí que o eleitor pode fazer pelo aplicativo do e-título e pelo sistema Justifica, aí pelos próximos 60 dias, anexando um documento. E só para reforçar, quem não votou no primeiro turno, pode e deve votar no segundo turno em Ponta Grossa, Curitiba e Londrina, municípios que terão segundo turno aqui no Paraná. Tá certo, Beatriz. Obrigada pelas informações. Compromisso, né, gente? Um direito nosso. Então, tem que lembrar, não votar no primeiro turno, tem que justificar.